23 pessoas foram presas em três estados do Nordeste durante uma operação que apura fraudes milionárias em lojas de departamento. O bando usava notas fiscais falsas para desvios que, somados, ultrapassaram 4 milhões de reais. As prisões aconteceram no Piauí, no Rio Grande do Norte e no Maranhão. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.